A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os servidores da Prefeitura Municipal de Itapes estão passando hoje por um curso para usar o novo sistema de telefonia VoIP. O sistema, que funciona através da internet, unifica as linhas telefônicas, transferindo as ligações em pacotes de dados na internet. Para quem liga, mudam apenas os números de telefone de quem recebe. E quem recebe, tem um custo-benefício maior, por unificar as linhas telefônicas. Com a tecnologia, a Prefeitura desligou 29 linhas independentes que geravam alto custo aos cofres públicos. A partir desse sábado, os telefones de todos os órgãos ligados à Prefeitura passam a ter novos números. A lista completa com os números de telefone você confere no site da Prefeitura.